Grande boda no Palácio Presidencial Aqueles que não fizeram nada durante o ano para melhorar o nosso país Aproveitaram o máximo este dia no Palácio Presidencial Comeram do bom e do melhor e foram nas suas casas Mais uma vez o dinheiro do povo angolano foi usado Banquete, banquete de pessoas que infelizmente com todo o respeito que elas merecem Mas não fizeram completamente nada para mudar o quadro econômico, social do nosso país Muitos acham que os camaradas do MPLA merecem se festejar porque trabalharam muito Mas outros acham que eles não trabalharam completamente em nada Qual é a tua opinião? Eu acho que eu estou no grupo daqueles que acham que eles não merecem festejar porque não fizeram nada Se pelo menos trabalhassem mesmo Não fizeram nada O povo sofreu O povo não viu nada este ano Então fica ligado neste vídeo Olá, sou daqui para vocês O vosso bom Henrique Estresse Para mais um vídeo neste canal Pessoal, quero não ter inscrito Não se inscreva no canal E deixe o nosso like porque é muito importantíssimo E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas Conhecer Portugal, trabalhar em França Estudar na Bélgica Ver os familiares na Holanda Mas a barreira sempre foi Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto Minha família, essa barreira acabou Liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte Fotocópia do BI Teu extrato bancário Declaração de serviço O resto, a agência trata para você Para você poder aproveitar as tuas férias Seja onde for Liga para o número 929-9233-02 Aproveita o momento Pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família Minha família, o fim do ano está a chegar E o ano de 2023 Eu acho que foi pior que 2022, minha família Aquilo que já estava caro em 2022 Em 2023 ficou mais caro Aquilo que era impossível de alcançar Em 2023 nem dá para sonhar Em 2022, os angolanos ainda tinham possibilidade de comer arroz com feijão Hoje em dia, comer arroz com feijão é um luxo Porque o feijão está caro e o arroz também está caro, minha família 2023 não foi um ano fácil para os angolanos Foi um ano muito turbulento Mas turbulento mesmo, minha família Eu acredito que apenas 20% dos angolanos vão conseguir desfrutar muito bem este ano novo Com todas as galias, réveillon do Cuiúio, pratos do Cuiúio Apenas 20%, o resto vai comer o que aparecer, o que tiver Ok? Porque, minha família, ninguém vai conseguir gastar 500 mil, 400 mil no único dia Enquanto o teu salário é apenas 35 mil, 40 mil Ok? Porque tem janeiro Ah, tem janeiro E o janeiro fica bem complicado Porque aqueles que não tem bodecumbu gostam de aparecer Vão colocar mesa bem cheia, bodequilap Janeiro depois, tá se apertar Por quê? Gastaram sem sabedoria Mas enfim, o angolano sofreu muito no ano de 2023 E aqueles que tinham que trabalhar para melhorar a vida do povo Não fizeram completamente nada A escola com 57 alunos em uma turma Sei que o funcionamento da escola deve ser 20 Eu estudo com 43 alunos Mas a minha escola, digo que pode ter cada um problema Cada escola tem problema Digo que deve melhorar bem as escolas Os deficientes sofrem muito Eu tive que sofrem parte dos colegas Aplausos 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 Tanto que a oposição estava a lutar Para reduzir O IVA a 0% O MPL estava a falar que não Pelo menos 1,5 1,6% Mesmo eles anotarem O desespero do povo angolano Por causa desse IVA aqui Foi o João Lourenço quem trouxe no país Eles não O IVA continua E o sofrimento do povo angolano também continua Enquanto que eles Ganham um bué de regalias O povo angolano está a viver Nessas condições precárias Se cada cidadão fazer o que eu faço Isso vai contribuir com que o governo da República de Angola Na vez do presidente da República, João Lourenço Poderá investir em áreas onde há movimentação Onde há negócio Imaginem, esse é o maior mercado de roupa do hoje ainda Aqui vendem sapatos Vê como a via de acesso Aqui está no hoje ainda Imaginem só Que o presidente Este ano Adjudicou obras No valor de 210 milhões de dólares Que a Matapalota Fazer obras em vias Que praticamente Não havia necessidade Por que que não se investiu esse dinheiro Aqui Nestas estradas Olhem Olhem Observam Todas essas lojas que estão aqui Pagam imposto Aqui não tem nenhuma loja Que a IGT Não vai vir cobrar imposto Aqui Hoje Paga-se muito imposto No tempo do José Eduardo Ainda havia muita fuga de imposto Mas atualmente não há razão de queixa Por que que o governo não vem Não vem fazer investimentos aqui É prejuízo para esses empresários Aqui tem mais de mil lojas Nesta área Observam bem Como é que a cena Funciona aqui nestas áreas Meus irmãos Vocês acham isso justo? Acham justo? Senhor governador Manuel Homem Você conscientemente Você acha isso justo? Vê a movimentação Vê como é que aqui Há movimentação de gente E o povo angolano está a sofrer Deste jeito Por um simples motivo Minha família Aqueles que Juraram proteger Este povo Não estão a cumprir Com este juramento Mesmo com salários gordos Regalias gordas Lembrando que Cada ministro angolano Recebe um cartão Com mais de 15 milhões de quanzas Para despesas mensais Não é o salário Não É só um cartão Que mensalmente Os juízes recebem Para se cuidarem mesmo só Não pagam combustível Regalias Mas é bué Mesmo assim Os problemas do povo Não foram solucionados Minha família Está claro que O problema Não está no ambiente de trabalho Porque eles são Bem remunerados Os ministros Os governadores Administradores Todos são bem remunerados O problema está Na mente coletiva Do MPLA Camaradas que Não querem saber Do sofrimento Do povo angolano E o mais grave de tudo Minha família É que No próximo ano A coisa será a mesma Vamos continuar A sofrer Vamos continuar A lamentar Porque o MPLA Gosta Do nosso sofrimento Ah não estresse Como assim o MPLA O MPLA gosta Do nosso sofrimento Porque É com o nosso sofrimento Que eles vão nos vender Uma ideia que Vamos melhorar No futuro Somos nós o MPLA A vida vai melhorar Eles vão nos vender Sempre Esta esperança Porque o MPLA Precisa Do nosso Sofrimento O MPLA Precisa Das nossas Fome É fácil Dominar Um povo Faminto Porque o opressor Vai passar sempre Uma mensagem Que As coisas Vão melhorar Para o MPLA Nós devemos Continuar A sofrer Para eles Continuarem A nos vender A esperança Que Amanhã Será melhor O gelo Está a trabalhar Todos os dias E os mais distraídos Vão cair Sempre Nesta falância Que não o MPLA Vai melhorar Amanhã 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 E o ano novo Chegou E aqueles Que não fizeram Nada Estão a desfrutar Já Ontem O gelo Recebeu Várias figuras Importantes No palácio Presidencial Mas o que Marcou mais Esta cerimônia Que acontece Todos os anos Foi A olhada Que a primeira Dama Deu No corpo Deu Uma convidada Porque Eu também não sei Tá aí Minha família Não sei Esse vídeo aqui Está viral Na internet Todo mundo Quer entender O que Que a primeira Dama Estava a olhar Também não sei Qual é a tua Opinião E depois Destes Cumprimentos De fim Do ano Houve Um banquete Lixado Banquete Verdadeiro Mesmo Banquetão Mesmo No palácio Presidencial Todos Que não Trabalharam Nada Que Só Ganharam Dinheiro Nos seus Bolsos Estavam lá A desfrutar Com o nosso Dinheiro Então como eu disse Minha família Apenas 20% Dos angolanos Vão conseguir Celebrar O ano novo Mesmo De verdade O restante Vão se virar Muitos O E este evento do Jello levantou um debate na internet. Muitos acham que eles não tinham que festejar, porque não fizeram completamente nada. Muitos acham que não, o Jello Bumbabuei e o Seu Juiz, então deve mesmo festejar. Eu não sei qual é a tua opinião, mas na minha humilde opinião, Jello não bombou nada Buei. Não, nem ele, nem o Seu Juiz, ninguém bombou Buei. O Jello foi um verdadeiro turista político e o famoso é, aparelho do Estado só chupou o dinheiro do povo. O país não mudou, o país só piorou minha família. Então, na minha humilde opinião, eles não merecem festejar minha família. Ah, se eles trabalhassem mesmo muito bem, resolvessem pelo menos 30% dos problemas dos angolanos, íamos ficar bem felizes. Vamos falar, parabéns, grandes trabalhadores, grandes homens, grandes mulheres, bombaram Buei. Não fizeram nada. Se eu vi a luta oculta, durante todo o ano, só reclamamos da senhora. Só morreram pessoas, hospitais sem condições. Vai celebrar aqui essa senhora? Vai celebrar o quê? É? O que vai celebrar? Não tem nada pra celebrar porque falhou completamente com o povo angolano. Ministra da Educação. Vai celebrar o quê? É? O que ela vai celebrar? A educação melhorou. A educação só piorou. Crianças a estudarem nesse tempo, nessas condições. Essa senhora merece celebrar alguma coisa. É? É o gênio laborinho. É o gênio laborinho. Vai celebrar o quê? Vai festejar o quê? Este ano ele fez o quê? É? Vários angolanos presos. Por quê? Ah, porque falaram mal do J-Law. Caiu, Tanais, Sinéutro, Gil do Campos, Neto e todos aí. Vai celebrar o quê? Ministro do interior? Não tem nada pra celebrar. Tinhas ficando no teu cubico, celebraram no teu cubico, no teu cumbuque. Também, nosso também. Eu não sei qual dos ministros trabalhou muito e que merece celebrar, minha filha. Não sei qual. Na tua opinião, neste bolão aí, né? Tem alguém que trabalhou bastante e merece celebrar? Quem? Eu não sei, ok? Epa! Por não trabalhar nada, vai celebrar com o teu salário. Tá bom. Mas quem pagou as despesas deste banquete, fomos nós. Nosso cumbuque pagou esse bode aí. Então, não merece não, minha família. Não quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, mande partilha. Para não se esquecer de ter acesso a esta informação. Só que eles já meçam agora, que eu me sou, só me tirou agora. Até porque, tá me bem.